Leja 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 Se borrar jantou bem a heureusura Já tem o bem mais Principalmente não tem no lado Senção, ela tem no arra ajar E aí! 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 Lá vóa que eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. E aí O que você está fazendo? E aí Não, não, não. Oh, oh Oh, oh, oh Ai, 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 ai Tinha da aula, tinha da aula Eu, 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 eu sei Eu sei, eu sei Eu sei Ai, 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 ai Não há muita coisa, mas possui um dia O que quem está no jorna, vai embora Para quem está no jorna, vai embora Quando você está no jorna, vai embora Eu vou tentar sim Não esta blij Seguindo intrudou Seguindo, seguindo E aí Que coisa de novo Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Música E aí Ó, 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 ó... Ayser 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 Bermot Ayser Ayser Bermot Ayser Ari Emot Fo Subtit Abrais O que é isso? Se inscreva no canal. É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Amém. E aí E aí, e aí, e aí E aí O que é isso? Tune-tune, oi lá quem federal levou però vai ser umir e nós Mudou em casado, eu vou dar um nome Como é ius니까, né ai ai ai, mówi oi Me enviavai-nosia do retorno ali Me hemou raam-ru, me enviavi-nosi no nome Me må совсем 내� viva Só Ó, já, já Ó, já, já Pode abrir, né, né Ó 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 E aí O que é o que é o que é o que é? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Amém. J'an moy, J'an moy, J'an moy, mê tãng mê? Pai Perdi Resort, vai ai m'an leu. Pobb, pobb leu, sãm phat leu, cráb. Gặp mưu p'e ir aistra, mưu p'e ir aistra, kora. Cheirn, 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 teirn, lai mei, kut, ngang á, Cheirn, teirn, teirn, mei, kwan, ta. Cheirn, teirn, lai, kut, ngang á, Mäi cheirn, teirn, kwan, na ta. Prakăn, cheirn, zuhra, seirn, lai, kut, ang ii, kut, kut, ngang á, L'alewo, kok зрitimauk, ei, kut, ngang á, Nang, ei, kut, ngang á, L'alewo, kok зрitimauk, ei, kut, ngang á, J'an moy, kut, ngang á, Hajim kut, ngang á, Ho, 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 ho! Pai Perdi Resort, Pai Perdi Resort, Pai Perdi Resort, Pal 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe!